Quem precisou de atendimento médico hoje no Hospital Estela Mares em Caraguatatuba foi surpreendido com as portas fechadas da instituição. Não havia médico para nenhuma especialidade. Os profissionais não foram trabalhar por falta de pagamento. O hospital alega que não tem recursos e acusa a Prefeitura de não cumprir com os repasses de forma integral pelos serviços prestados à população. O Estela Mares é o principal hospital de Caraguatatuba. A incerteza no atendimento já é um problema antigo no local. Segundo a instituição, a situação se agravou em fevereiro deste ano após a transferência do serviço de pronto-socorro para a UPA, a unidade de pronto-atendimento da cidade. O hospital, que respondia pelos casos de urgência e emergência, teve verbas cortadas pela Prefeitura, o que acarretou em um déficit mensal de mais de um milhão de reais. Nós procuramos a Prefeitura de Caraguatatuba para falar sobre o assunto, mas fomos informados que o secretário de Saúde, Sérgio Ferreira, só vai se manifestar após a audiência de conciliação marcada para amanhã, às duas da tarde, entre o hospital e a Prefeitura no Fórum da cidade. E está prevista para daqui a pouco, às oito da noite, uma manifestação por conta desse problema na Praça da Bíblia. Um lobo-guará adulto apareceu perto da Prefeitura de Pindamonhangaba e foi a atração dos moradores. Ele foi visto de madrugada. Homens da Guarda Municipal e da equipe do Abrigo de Animais foram acionados e conseguiram capturar o animal. O lobo-guará passou por uma consulta no veterinário e está bem. Agora ele permanece no abrigo de animais e aguarda a visita da Polícia Florestal, que vai decidir qual será o destino dele. O lobo-guará é considerado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, uma espécie ameaçada de extinção. E vamos ver como ficará o tempo nesta sexta-feira. Na Serra da Antiqueira, teremos condição para geadas e temperaturas próximas a zero grau na madrugada. É o caso de Campos do Jordão, a mínima chega a zero grau. Em Taubaté, a mínima prevista fica em sete graus. Já em Cunha e Jacareí, nove graus. Ao amanhecer, a formação de nevoeiros em toda a região. No restante do dia, o sol predomina. As máximas chegam aos 22 graus em Caçapava, 25 graus em Aparecida, 26 graus em Ubatuba e 27 graus em Caraguatatuba. Hoje a 15ª edição da Expo Aéreo Brasil em São José dos Campos. Esse ano, o evento conta com 170 expositores do setor aeroespacial. Numa feira de aviões, a imaginação é obrigada a voar alto. Os fabricantes de aeronaves trazem o que há de mais moderno no mercado para encher os olhos dos clientes. Esse é um modelo italiano que inova por ter dois motores e um painel digital que dá todo o auxílio necessário na hora da pilotagem. A grande vantagem é que ele é uma aeronave bimotora, isso agrega uma segurança a mais no voo e também, sendo os motores rotaques de 100 HP, isso gera bastante economia. 80 aeronaves de vários tamanhos e modelos estão na 15ª Expo Aéreo Brasil, que promete movimentar nessa edição 35 milhões de reais em negócios. Pelos lançamentos que nós estamos tendo, por aquilo que já foi anunciado, divulgado e etc., não há dúvida nenhuma que dentro do nosso mercado, isso provoca, vamos dizer, um interesse muito grande, especialmente para aquele proprietário de avião que está pensando, vamos dizer, fazer um upgrade no seu equipamento, tanto em termos de velocidade, como de alcance, como de capacidade. Então, aqui na feira, ele vai poder, vamos dizer, avaliar todas as oportunidades. Em você tendo tantas oportunidades, você evidentemente procura escolher aquela que melhor se adapte a déficit. Desde preço, a performance, velocidade, alcance, capacidade de passageiro. Entre tantas aeronaves expostas no evento, essa daqui chama bastante atenção pelo formato bem diferente. É o girocóptero, o pai do helicóptero. Tem duas hélices, essa daqui na parte lateral, que é vertical, e essa outra, que fica em cima, na horizontal. O motor é de avião e custa 100 mil reais. O seu Devoncir, ele vai explicar para a gente como é que se pilota o girocóptero. Então, o girocóptero é um aparelho relativamente fácil de voar. Com 20 ou 30 horas, a pessoa já está voando. A velocidade é de 130 km por hora, tem autonomia de 3 horas de voo. E você consegue voar aproximadamente 300 km sem precisar abastecer. A Esquadrilha da Fumaça é outro show à parte na Expo Aero Brasil, Mas esse ano, o público não vai assistir às acrobacias aéreas porque a frota está sendo trocada. Esse supertucano da Força Aérea Brasileira será o substituto dos antigos caças. Mas atrações são o que não faltam para os visitantes. Essa outra aeronave da FAB foi digna de uma foto dessa família. Eu procuro sempre trazer a família para estar desfrutando do que a cidade fornece e conhecer um pouco mais da aviação brasileira. E já passar isso para o filhinho também, né? Com certeza, quem sabe ingressa na FAB, né? A Expo Aero acontece até o dia 14 de julho, sempre das 10 da manhã até as 6 horas da tarde, no CTA, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, sem número. Os ingressos custam de 10 a 20 reais. E a seguir, uma entrevista com o músico Paulo Meyer, uma das atrações do Jazz Festival, que acontece no Taubaté Shopping. Não perca! Agora às 7h09.